mas a primeira condição para alguém deixar de ser drogado para alguém deixar de ser prostituído e prostituidor para alguém deixar o álcool, para alguém deixar o cigarro e eu falo isso de experiência própria, eu usei drogas eu fumei muito tempo, eu bebi muito tempo, muito tempo, como padre ainda o único jeito que faz você deixar todos esses vícios é você ir tomando essa consciência, eu sou filho de Deus eu sou o único, Deus me ama, mas Deus me ama com amor infinito Jesus morreu na cruz por mim, Jesus deu o seu corpo eu não posso dar o meu corpo para o pecado, eu não posso me estragar mais não, eu sou filho de Deus, eu vou tomar posse da minha herança eu tenho direito a fazer a viagem da vida no bilhete de primeira classe eu tenho esse bilhete, eu sou batizado e quando o encardido vem, mesmo que ele vem com um convite muito bonito eu digo, não, não senhor, não vou, eu sei quem eu sou eu sei que eu sou filho do rei, do rei do mundo, desse e do outro da vida inteira, então eu não vou me vender mais gente, não tem outra saída, não existe não existe terapia, não existe nada não existe política de redução de danos não é com camisinha que se resolve não é substituindo craque por maconha mas é enchendo o coração da pessoa de uma certeza não interessa o que você foi não interessa o seu passado não interessa os seus erros você é filho amado de Deus você é filha amada de Deus tome posse dessa graça e isso não vale só para aquele que está lá na droga não, vale para mim e para você que talvez somos viciados numa droga hoje, graças a Deus, dessa também eu sou livre mas quanta gente hoje é viciado numa droga como nós vimos na pregação anterior pelo jornal muito pior que a macônica com o Caímo viciado na droga de certos canais de televisão viciado na droga da fofoca da calúnia, da mentira quantos aqui são viciados no palavrão hoje nós vamos pedir na missa de cura a cura e a libertação das palavras que nós falamos que não deveríamos falar a cura e a cura e a cura e a cura e a cura